Quando não se quer resolver um problema ou quando se quer baralhar um problema, o melhor facto é criar uma instituição desta natureza anfíbio, ambígua, indireta, e que acaba por ser um desperdício. Interrogavam acerca da necessidade da proliferação ou da criação de tantos observatórios. Então, mas o Ministério tal, a Secretaria de Estado tal ou a entidade tal não produz já este tipo de análise? Os observatórios estão muito ligados a planos, a grandes linhas de atuação de uma determinada área e, portanto, aparece como uma espécie de cartão de visita de uma ideia nova, que às vezes é uma ideia bastante velha. São formas de, às vezes, gerar prateleiras douradas para determinado tipo de dirigentes que são indesejáveis nos lugares que estão a ocupar na administração do Estado. A febre da multiplicação de instituições atravessou todos os governos. Um estudo recente revela que existe um total de 13.740 entidades que de uma forma ou de outra movimentam linhas públicas, quer sejam da administração central, quer sejam institutos públicos ou ainda empresas públicas. Enfim, neste bolo imenso, há um número de observatórios que ninguém sabe muito bem quantos são, quanto nos custam e, sobretudo, para que servem. Patrícia Barbosa, investigadora da Escola Nacional de Saúde Pública, assinou o único estudo que há sobre observatórios em Portugal. Em 2005, chegou a uma lista com 155 observatórios. Eu nunca encontrei uma base de dados que me dissesse quantos observatórios existem em Portugal. E sabemos que existem muitas entidades que se chamam observatórios e que, de facto, não são. Começámos por perguntar a todos os ministérios quantos observatórios têm na sua dependência. Depois de duas semanas sem respostas, decidimos começar por procurar os observatórios na sua origem, naquela que sempre foi incubadora dos observatórios públicos, a legislação. Fiz uma pesquisa e dá-me 270. Como é que eu consigo reduzir isto? Quantos observatórios existem em Portugal, o que fazem e quanto nos custam? Era esse o nosso desafio. Uma hora depois, chegámos à primeira grande conclusão. Nós não podemos, através do Diário da República, saber quantos observatórios existem em Portugal por criação? Para ter a certeza, a certeza, tinha de ver os diários. No caso da segunda série, teria de ver os diários um a um. Os observatórios começaram por ser moda nos anos 90, com a União Europeia. Uma resolução do Conselho de Ministros do Governo Sócrates cria uma nova comissão para lutar contra um velho problema e constitui o Observatório Nacional contra a Desertificação. Tínhamos de ter um programa de ação nacional que combate a desertificação e o programa surge daí. O que não quer dizer que os diferentes instituições que tratam das questões que têm a ver com... A intenção de se extinguir, nós vamos ter que continuar a tratar dos problemas do Governo de Desertificação em Portugal porque nós temos uma área significativa no país, afetada e que tem... Chame-se observatório ou chame-se outra coisa? É aquilo que você quiser. A 17 de junho de 2010, no Dia Mundial da Desertificação, o Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural do Governo PS assinala a data determinando a constituição do Observatório Nacional da Desertificação, um observatório que já existia e funcionava há 11 anos. Há uma resolução do Conselho de Ministros e uma resolução interministral em 1999 que criou o observatório. Portanto, tudo aquilo que se diga aí... Então, o Secretário de Estado vem recriar o observatório? Exatamente. Vem voltar a criar o que já existe? Vem refundar, exatamente. Uma refundação que o antigo Secretário de Estado não quis explicar em entrevista à TVI. Em 2006, a União Europeia, preocupada com obesidade e sedentarismo, recomenda um estudo sobre a atividade física aos Estados-membros. E o PDJ, Boa tarde, fala a Conceição. Boa tarde. É capaz de me passar alguém do Observatório da Atividade Física? Isto é causa das cédulas? Não, é um observatório no Instituto de Esporto. Observatório? Portugal gasta 360 mil euros no estudo e cria mais um observatório. Não é um observatório na sua... na forma como ele é normalmente entendida, mas foi... portanto, ele foi criado em 2006, mas pode-se assim dizer que este observatório correspondeu a um grupo de trabalho para fazer um estudo sobre a avaliação da atividade física e da aptidão física. E foi só o que fez o observatório? E foi só o que fez. Então, neste momento, está desativado, moribundo... Está desativado... Hoje, o Observatório Nacional da Atividade Física é uma página desatualizada na internet e, se é fácil criar observatórios em Portugal, bem mais difícil é acabar com eles. É muito complicado extinguir uma coisa que não existe, um observatório que não existe? Não. Não. Basta uma decisão sua, certo? Exato. Portanto... E porquê que não extingue? Uma coisa que, na prática, se tu fona para cá, ninguém sabe se existe, não está a ter atividade, está moribundo no site, porquê que se insiste em manter um observatório moribundo? Ele, este denominado observatório, repare que foi... Portanto, o seu nome e a sua denominação foi sendo, de certo modo, fixada pelas pessoas. E também tem aqui alguns dados que as pessoas também podem consultar ainda. São formas de, às vezes, gerar prateleiras douradas, para determinado tipo de dirigentes que são indesejáveis nos lugares que estão a ocupar na administração do Estado. Outras vezes para... Porque é bonito, passa expressão, porque assim se pode alimentar um currículo ou vários currículos de pessoas, sei que daí resulte qualquer ganho para o Estado. Alguns dos observatórios realizam congressos, fazem estudos e reúnem informação. Muita informação, imensa informação. Mas para que serve tanta informação? Existe muita informação, muitos relatórios que são produzidos e que não são consideradas para nada. Existem alguns investigadores que pegam nelas, para casos concretos, estudos concretos. Agora, em termos de decisão política, penso que há muita informação que não é utilizada. As universidades são um centro de observação por excelência e a universidade que se preze tem que ter um ou mais observatórios. Hoje, vai ser lançada a edição de um estudo exaustivo sobre o setor livreiro em Portugal. Um estudo realizado em 2007, que demorou três anos a fazer, onde participaram mais de dez investigadores. Um estudo, encomendado pela antiga Ministra da Cultura, Isabel Fires Lima, ao Observatório das Atividades Culturais, em 2007, e que só foi editado agora, em 2012. O estudo tem uma delimitação temporal, como todos os estudos têm. E para que é que serviu realmente o estudo? Para que é que foi usado? Foi usado alguma recomendação ao governo, em alguma lei, em alguma alteração legislativa? Bem, foi utilizado para informar a atuação dos decisores públicos, que farão do estudo, ou fizeram do estudo. O que é que fizeram? Bem, isso terá de perguntar aos decisores. Mas tenho conhecimento que tenha feito alguma coisa. Ou seja, temos aqui um bolo financeiro, adestrito um observatório, para fazer um estudo terminado, com imensas pessoas envolvidas, contratadas. E serviu, na prática, para quê? Se a questão, eu não sei exatamente. O Observatório das Atividades Culturais existe há 16 anos e é suportado financeiramente pela Secretaria de Estado da Cultura, com 150 mil euros por ano. Isto paga apenas o trabalho de investigação relativas às políticas públicas. Isto é... Aos investigadores que são contratados para fazer o estudo. Exatamente. Apenas aos investigadores que são contratados para fazer o estudo. O Presidente... Já houve algum... O Observatório, por exemplo, não é remunerado. Mas o senhor tem três cargos, não é? O senhor presida três cargos dos órgãos sociais e, para além disso, é investigador permanente. Não recebe nada? Não. Absolutamente nada. Quando estão nesses observatórios, não estão nos lugares onde deveriam estar. E, portanto, têm o custo de, os seus lugares para os quais são pagos, terem menos tempo de trabalho do que é aquilo que deveriam ter. Depois, há sempre a questão das senhas de presença, das ajudas de custo. Para que é que serve um observatório se as entidades públicas não olham para a informação para decidir? Eu acho que olham. Pode ser que não olhem tanto como talvez nós gostássemos. Muitos observatórios públicos limitam-se a compilar nos seus sites informações estatísticas que vão buscar o Instituto Nacional de Estatística, cujo financiamento é de 30 milhões por ano. Conheço casos em que, além de existir sobreposição e duplicação de informação, ela não é coincidente ou ela é divergente em muitos aspectos. E, portanto, gera um trabalho adicional, que é ver, então, qual é que está certo. Duplicação e sobreposição. Dois dos termos que caracterizam este estado paralelo. A duplicação de funções é um mal crónico da administração pública. Neste estado paralelo, há várias entidades para tratar do mesmo tipo de coisas. A palavra observatório, conjugada com ensino, é uma mistura explosiva de instituições que tratam de uma e da mesma coisa. O Ministério da Educação deve ser um dos que mais observatórios apoia financeiramente, direta e indiretamente. 4 de Assembleia Geralda e depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do Conselho de Administração. 3 do Conselho Fiscal. Quantos são? 30. 30? Ou todos, 30. Tudo voluntário? Tudo voluntário, tudo voluntário. Tudo com um grande empenhamento na promoção da língua portuguesa. O Observatório da Língua Portuguesa é privado e foi criado em 2008. Tem 30 ilustres nos seus órgãos sociais, mas na prática um único trabalhador. Um professor da filosofia destacado e pago com os dinheiros dos contribuintes, através do Ministério da Educação. É a sociedade civil. É a sociedade civil, não custa nada aos contribuintes. Não custa nada aos contribuintes. Se quer agitar a sociedade civil, promover a reflexão e constituir-se como um núcleo de convergência de informação. A única coisa que custa os contribuintes é o seu salário, não há nada? Sim, penso que sim. Quisemos perceber a diferença entre o que faz o Observatório da Língua Portuguesa e o Instituto Camões, cujo orçamento ronda os 30 milhões de euros. O grande objetivo é, obviamente, a divulgação da língua portuguesa e o apoio a todos os programas de língua portuguesa, de língua e cultura portuguesa. Era preciso criar um observatório para promover a língua portuguesa. Não há o Instituto Camões que faz isso. Em Portugal e no Brasil, e em Angola, e Moçambique, e Moro, e por todo o mundo. A CPLP é um dos nossos objetivos estratégicos. A certa altura entra-se numa zona de escata destas pequenas unidades, observatórios e outras, que acabam por se baralhar, se confundir, se atropelar, e pior do que isso, esse é um ponto importante. Depois, a esses observatórios, verdadeiramente, ninguém lhes pede responsabilidades. A maior parte dos observatórios é virtual. Alguns são apenas páginas na internet, outros estão desativados e moribundos. Poucos existem fisicamente e só alguns envolvem grandes investimentos, como o Observatório do Cren, criado em 2008, para monitorizar a aplicação dos fundos estruturais. Uma opção política que custa um milhão e meio de euros e tem um quadro de pessoal com 24 pessoas. Um observatório, que por lei está proibido de observar, limita-se a coordenar as análises que são encomendadas a grandes consultoras externas. Em muitos Estados-membros, há serviços especializados nas respectivas administrações públicas, que fazem avaliações de política. Nós não temos essa tradição em Portugal. Portanto, o essencial das nossas avaliações são desenvolvidas ou por consultoras... Por grandes consultoras. Ou por universidades. Que nos custou muito dinheiro. A avaliação é, por definição, um exercício custoso. Foram os dinheiros do Cren que financiaram parte do Observatório do Sobreiro e da Cortiça em Curuxa. Houve um investimento inicial suportado pelo Cren a 80%, cerca de um milhão e meio de euros. E a restante contrapartida foi do município de Curuxa. Neste momento, o Observatório funciona sem quadro de pessoal, sem técnicos ou sem funcionários municipais. Um observatório, que na prática é um centro multiusos e arquitetonicamente um monumento ao Sobreiro. A Troika quer saber quantas entidades públicas existem e qual o seu custo, mas Portugal não sabe qual é o peso destas gorduras. Em 2008, uma auditoria do Tribunal de Contas a 5 obras públicas detecta uma derrapagem de 240 milhões de euros. No relatório final, o Tribunal recomenda ao Governo a criação do Observatório das Obras Públicas. Na altura, todos pensaram que este observatório visava evitar mais derrapagens nas obras públicas e anos negros, como os de 2008. O Observatório das Obras Públicas é um sistema de informação que é um subsistema do portal gás. Portanto, é um sistema informático. É um sistema informático. Não tem infraestrutura, não tem recursos humanos adestritos ao observatório. Não tem absolutamente infraestrutura nenhuma própria, nem pessoas dedicadas. E prevê ou não derrapagens nas obras públicas? Consegue fazer essa antevisão? Há alguém a fiscalizar isso? Não há ninguém a fiscalizar porque elas são divulgadas online e não têm nenhum sistema de alerta. Não é um observatório. Apenas porque não analisa a informação e não produz o conhecimento necessário. Apenas agrega a informação. Isso não é o trabalho de um observatório. Não monitoriza criticamente, analisando e fiscalizando. Fornece as bases, por isso é um portal de transparência virado para fora. Fornece as bases para que qualquer entidade, nomeadamente o cidadão, faça ele próprio a sua avaliação da forma como os dinheiros públicos são gastos. O observatório deve ser um instituto crítico de conhecimento e antecipar problemas. Como fez em janeiro de 2011, o Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agroalimentares, quando detectou um subito aumento do preço dos óvulos. A diretiva comunitária que exigia a reconversão do mercado das aves não estava a ser cumprida. A grande maioria dos produtores não tinha investido em gaiolas como esta para o bem-estar animal. 5 milhões de galinhas portuguesas ficaram em risco. Se as galinhas tivessem sido abatidas em janeiro ou em fevereiro, era a ruptura total. Eu penso que a Europa teria ficado numa deficiência tremenda. E Portugal? E Portugal pior do que os outros. O Observatório dos Mercados Agrícolas lançou um alerta ao governo que conseguiu, em tempo útil, um alargamento do prazo. Infelizmente hoje estamos numa situação em que os preços estão estabilizados e conseguimos ter uma produção que é sustentável para Portugal e que nos permite continuar com essa balança de pagamentos positiva, que é muito aquilo que a gente precisa em Portugal. Um observatório pequeno como este pode incomodar gente graúda. Em 2007, quando começou a denunciar as grandes superfícies, deixou de ter acesso aos dados estatísticos e ficou impossibilitado divulgar estudos sobre a distribuição do valor dos rendimentos na cadeia alimentar. Fomos nos queixar à Assembleia da República porque foi quem criou o observatório. A Assembleia da República verificou que nós tínhamos razão, que esses dados não estavam a ser disponibilizados, e fez uma recomendação para que os dados fossem disponibilizados. Isto foi em 2011 e até agora ainda não temos essa disponibilização dos dados. Sem informação não é possível denunciar. Em Portugal, observar com um olhar crítico não é fácil. É muito difícil, é muito difícil. Apesar de haver muita informação ou muita legislação que nos diga que temos acesso à informação, que temos o direito de aceder à informação, é difícil aceder à informação em Portugal. Bárbara, queixa-se do mesmo, criou o Observatório da Má Despesa Pública, um bloco que denuncia os gastos do Estado, mas muitas vezes falta-lhe a matéria-prima. Temos uma grande dificuldade de acesso à informação, quer no que diz respeito às contas, mas as contas é só um exemplo. Temos toda a forma de atuação das entidades públicas, vivem morbilhada numa grande opacidade. E isso obsta ao nosso próprio exercício cívico. Este Observatório Privado continua numa luta sem tréguas para perceber como é que são gastos 15 milhões que todos os anos são entregues pelo Parlamento à Presidência da República. É aqui que são criadas incubadoras como as grandes opções do Plano. A lutação das grandes opções do Plano para 2013. Instrumentos como as grandes opções do Plano acabam por ser do mesmo género dos Observatórios. Ou seja, são para inglês ver. Nas grandes opções do Plano para 2010-2013, aprovadas pelo anterior Governo, está prevista a criação de mais um Observatório. E está pensado ser criado o Observatório do Património. O Observatório do Património iria funcionar como um centro de monitorização do património cultural. Mas já existe um Instituto que faz esse, um Instituto do Património, que deve ter esse papel, penso eu. Isso está no ADN, no Código Genético e Código Funcional, de qualquer das organizações que para isso existem, em direção ao Jornal do Património e outras instituições. Em Portugal, existe um sem número de Observatórios. Ninguém sabe ao certo quantos são, o que fazem nem sequer os meios financeiros e humanos que implicam. escrutinar, despesa a despesa, instituição a instituição, departamento a departamento, observatório a observatório, ver o que é que estão a fazer estas pessoas nestas circunstâncias, se isto se justifica, muito bem, até se pode robustecer. Se não se justifica, arruma-se e desaparece.